Focou nesse canal, tem um excelente resultado, só que se um dia tu perder a tua conta, tu perde o teu negócio. Eu vou te dar aqui o primeiro desafio, ter que baixar a cabeça e trabalhar muito. Do zero a 10 mil reais em 8 semanas. Esse é o primeiro episódio desse novo reality que estreia hoje aqui no canal. Nesse reality você vai acompanhar o dia a dia de um funcionário de empresa privada se tornando um empreendedor, mas começando do zero, sem nenhum tostão. Isso é pra quebrar todas as barreiras que eu vejo aqui no canal em diversos comentários de pessoas que desejam empreender, mas não tem dinheiro ou não tem coragem pra começar. E o meu desafio que eu tenho pra você é que você entre de cabeça e aproveite essa oportunidade de acompanhar em tempo real o progresso semanal e poder fazer junto. Eu, o desafiado e você. Na descrição de cada vídeo eu vou colocar um e-mail especial pra você compartilhar os resultados que você vai fazer. Os seus resultados. E eu vou adicionar esses resultados nos próximos episódios. Você pode se ver aqui. Então se inscreve nesse canal agora pra não perder a notificação de cada novo episódio. Bem-vindo ao reality de mudanças mais profundas. Bem-vindo ao desafio do zero aos 10 mil em oito semanas. Como é que tu tá se sentindo sendo o primeiro escolhido? Nervoso, mas ansioso pela ideia do projeto, mas ainda continuo com aquela ansiedade e quase infartância. Quando eu apresentei a proposta desse desafio pros primeiros alunos e escolhi a ti pra gente levar pra uma conversa, como a gente tá fazendo agora, e definir se vai ou racha, eu pensei muito em duas coisas. Primeiro, pela proximidade que a gente tem de ser aqui da mesma cidade. Como é o primeiro reality, né? Tornaria mais fácil essa parte de gravação. E segundo, que como primeiro aluno apresentou um perfil de executor, sabe? De não ficar só na teoria, de realmente colocar em prática o que tava aprendendo no curso. Então só pra contextualizar um pouco, agora que já faz um tempo que tu iniciou o treinamento, como é que tu tá agora em termos de resultados? Em quais canais de venda tu tá? Quanto tu tá faturando? Olha, canais de venda a gente, por fim, a gente continua num só, né? O principal como mercado livre. Mas de faturamento, nesse último ano, a gente faturou 150 mil. Daí dividindo isso por 12 meses, dá uns 12.500, mais ou menos. 12.500. É, mensal daí. E tu continua trabalhando numa empresa privada, né? Sim. Tu optou ainda por tocar os dois. Eu uso muito o meu intervalo. Intervalo, praticamente todos os dias eu uso pra alguma coisa. Criar alguma coisa nova, pesquisar produto novo. Às vezes até mandar os pedidos do dia. Então eu uso o intervalo. Meu intervalo, praticamente hoje, é pra isso. Antigamente era pra descansar, pra dormir, né? Então hoje é bem mais útil pra mim. É, eu venho te acompanhando desde quando tu iniciou e eu percebo justamente essa dificuldade em expandir o teu negócio pra outros canais de venda. Tu acabou ficando só no mercado livre, focou nesse canal, tem um excelente resultado. Só que se um dia tu perder a tua conta, tu perde o teu negócio. Então a gente não pode ficar refém de um único canal de vendas. Só que esse projeto, do zero aos dez, em oito semanas, é pra quem vai começar do zero, absoluto zero. Sem um tostão no bolso. Então a gente vai, a partir de agora, ignorar completamente o que tu já fez até hoje no mercado livre. Pra esse novo projeto, a gente vai começar sem dinheiro. Pra que todas as pessoas que estão nos acompanhando possam fazer junto com a gente, passo a passo. Então eu vou te apresentar quais são os requisitos. E aí eu vou fazer a pergunta final. Se vai ou racha, tá? Se tu topa ou se deixa pra lá, tá bom como tá. E a regra é que tu não pode utilizar nenhum dos teus fornecedores atuais. Tu não pode utilizar o dinheiro que tu já tem do teu negócio pra reinvestir. Esse projeto foi construído pensando naquela pessoa que não tem um real no bolso ou que tem medo de arriscar, de investir. Tá louco pra empreender, mas não tem esse capital e coragem pra arriscar com muito dinheiro. Então a melhor forma de começar um negócio com baixo risco é através do marketing digital, através de negócios na internet. Vai ter que baixar a cabeça e trabalhar muito, porque a gente não nasce empreendedor. Essa chave não vira do dia pra noite. O pior é que eu penso assim, do desafio é eu começar sem dinheiro, né? O que mais apavora todo mundo quando alguém quer começar, né? Sim. Porque, bate, não tem um real e tudo. E, como ele falou, eu não poder usar nada do que eu tenho hoje pra iniciar, isso aí é complicado. Só pelo simples fato de tu ter o desejo de ser empreendedor e viver do teu próprio negócio, já teria que ser o suficiente pra ti ir lá e buscar, ir lá e pegar o que tu quer. Desde 2003 eu procurava uma coisa pra fazer de paralelo. Porque na verdade a minha cabeça, beleza, eu comecei a trabalhar numa empresa privada, né? Todo mundo começa, né, 99% das vezes, um negócio online. Mas sempre pensando uma coisa pra mim, eu lembro que daí eu achei o meu e-mail, ano passado, há cinco anos que eu pesquisava, né? E só foi ano passado que eu iniciei. Então, o que eu fiz nesses cinco anos, né? Muito também foi por aquela questão de a gente ter falado agora do sem dinheiro pra iniciar, né? Sem um pontapé pra iniciar. Isso foi uma coisa que meio que me parou, assim. Tem gente que nasce pra trabalhar numa empresa. Trabalha das oito às seis, de segunda às seis que a tua vida tá boa. E não faz nada pra mudar isso porque fica naquela situação confortável. É, a segurança, sabe? Ah, eu tô seguro nisso, trabalhando dessa forma. Mas eu nunca pensei assim. Eu penso assim que, ah, tu tem que trabalhar no que tu gosta. Não posso reclamar, ah, é um trabalho que eu odeio. Não, eu gosto do que eu faço. Mas não é o que eu quero pro resto da minha vida. E o que que tu quer pro resto da tua vida? Liberdade financeira. Mas por que tu quer ter liberdade financeira? Não, por que que não quer ter, né? Eu tô te perguntando isso, Amel, porque a gente vai passar por muitos perrengues nessas oito semanas. A gente vai passar por vários obstáculos. Eu não vou te dar uma fórmula mágica pronta. Eu vou te dar os caminhos e tu vai ter que se virar nos 30 pra buscar alternativas e atingir as metas que a gente vai estabelecer toda semana. E se tu não tiver o teu grande porquê, bem definido, aquele motivo em que tu se levanta todos os dias pra ir trabalhar, buscando algo a mais, que algo a mais, particularmente, pra ti, Samuel dos Santos, é esse grande porquê? Eu tenho um sonho, que até minha esposa sempre fala, cara, às vezes nos desafios de casal, né, nas brincadeiras, ela sempre acerta. Porque eu tenho um sonho de conhecer Orlando. É o sonho de criança. Porque a primeira coisa, se eu tivesse um dinheiro sobrando, esse dinheiro eu posso viajar, eu faria essa viagem. Isso é uma coisa que tu já, tendo um emprego aliado a um negócio, com poucas horas que tu vem tocando por dia, a longo prazo tu conseguiria fazer uma economia pra ir. Agora o que a gente tá buscando aqui é acelerar isso. É fazer com que tu tenha outras fontes de renda que não dependam exclusivamente do mercado livre da vida, por exemplo, necessariamente de um único canal. e de uma busca orgânica, onde tu depende que as pessoas encontrem os teus anúncios. A gente vai aprofundar nesse projeto, formas em que tu tenha mais o controle de tráfego, né, de trazer as pessoas. A Maluca é participar. A Maluca, depois, Maluca, depois. Toda entrevista, ela vem aqui cumprimentar. Tu precisa ter isso muito em mente, muito claro pra ti, todos os dias. E quando tu passar por uma dificuldade, pensar, poxa, eu tenho um objetivo maior, e o empreendedor, ele faz o quê? Ele contorna esse problema. Porque todo empreendedor passa por dificuldades. E como isso aqui é um reality, a gente vai passar juntos. Então, eu vou te dar aqui o primeiro desafio. E se tu aceitar esse desafio, tu vai estar topando participar do zero a dez em oito semanas. A ação, a execução disso e tirar do bonitinho, do vídeo, do papel, pra vida real, é de inteira responsabilidade tua. Tu é 100% responsável pelo teu próprio sucesso pessoal. Eu vou estar entrando ali com esse conhecimento e a experiência de já trabalhar no e-commerce, com o marketing digital. E então, vamos pro primeiro desafio. Sua foto tem uma caveira aqui atrás, né, tio? Pelo amor de Deus. Ah, mas ele tinha pegado pesado. Qual é o desafio? Desafio, fazer mil reais do zero. Fazer mil reais do zero. Isso pode ser, por alguns caminhos, a tua escolha. Tu pode vender usados no LX ou no Mercado Livre. Entretanto, essa conta do Mercado Livre não pode ser a tua, que tá bombando no termômetro, no verde, com alta reputação. A gente tem que pensar que, quando eu falo do zero, é do absoluto zero, não só em sentido financeiro, mas no sentido de zero contato, zero networking, zero reputação online. Além de levantar tudo que tu tem em casa, que tu não usa mais, porque tudo aquilo que a gente não usa há mais de três meses, é inútil. Então, tu pode também entrar em contato com os teus familiares e verificar o que eles poderiam se desfazer em casa, pra que tu faça dinheiro com isso. E esses mil reais não vai entrar pra meta dos 10 mil, porque nós vamos fazer esses 10 mil com o negócio teu online. Esses mil reais de desafio inicial é pra te se capitalizar, pra que a gente possa investir nos produtos que tu vai revender online depois, ou que a gente possa usar esses recursos, esses primeiros mil, pra comprar espaço de anúncios patrocinados, comprar tráfego pago, investir nas melhores ferramentas de marketing digital que a gente possa utilizar pra ter um retorno mais rápido, porque o desafio é em oito semanas, não é a perder de vista. Então, o primeiro desafio, que não vai ser incluso na meta dos 10 mil, e também não vai entrar ainda no tempo das oito semanas, é esses mil. A partir do momento que tu levantar os primeiros mil reais, começa a contar oito semanas, e a gente vai poder utilizar os mil reais pra fazer esses pequenos investimentos no nosso negócio do zero. Muita gente me fala assim, Cássio, eu não tenho nem 30 reais. Eu costumo responder assim, Mas tu tem um tênis no teu pé? Tu tem uma mãe, um pai? Já perguntou pra eles o que que tu poderia revender da parte deles que eles não estão mais usando? O que que tu tem em casa que tu não usa há mais de três meses? Isso tudo é dinheiro. Sempre sai alguma coisa. Sempre sai. Qualquer coisa, tu pode olhar agora ao redor da tua casa, tu sempre vai ver coisas que tu não tá usando. Aquilo ali é dinheiro convertido em um bem material, que pode ser convertido pra dinheiro de novo. E esse dinheiro, esses 30 reais fazem 60, e esses 60 fazem 90, e assim por diante. A gente não consegue sair dos 30 pros 3 mil de cara. É uma escada, e a gente vai escalando degrau por degrau. Mas começa com esses 20, 30, e a partir disso, como fazer de 30 a 60? Como fazer de 60 a 90? Vai tá dentro dos próximos desafios. Se tu tá dentro, tu vai ter que vestir essa camiseta. Agora sim, um par de vaso aqui. É. Vestiu essa camiseta, tá dentro, não tem mais volta, Samuel. Zero, dez em oito. Vamos lá. Pegar firme, né? Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti